O garoto de apenas 11 anos foi encontrado ontem pela polícia no centro de Teresina. Ele relatou que mora nas ruas para roubar e consumir craque e revelou um dos motivos que o levam a viver dessa maneira. Eu vivo na rua porque meu pai e eles vêm de droga, eu não gosto de ficar em casa não. Seu pai vende droga e você não gosta de ficar em casa? Ele agride o seu pai? Ele bate em você, seu pai? Bate. Sua mãe também? Bate tudinho, de pau, de corda. De pau, de corda. Por isso você prefere viver na rua. O garoto, que seria filho de traficantes e vítima de maus tratos, disse que vive no mundo do crime. Ele revelou ainda que as pessoas ficam com medo dele e que o dão dinheiro logo. E ele o leva a boca de fumo para trocar por droga.